Alô você, Planalto AM, alô, alô, mil quinhentos e dez Kilohertz, boa noite. ZYH seiscentos e oito, Rádio Planalto AM, mil quinhentos e dez Kilohertz, Estúdio Arrua, Deputado Vicente Ribeiro, Centro, São Benedito, Ceará, uma idealização doutor Tomás Brandão, Planalto AM, fundada em mil novecentos e setenta e oito. Momento com Maria, na hora do Divino Salvador, música e oração, aqui na Planalto AM, mil quinhentos e dez. Obrigado ao homem do campo. Trabalhador e trabalhadora rural do município de São Benedito, Feliz-se ao sindicato rural e tenha seus direitos assegurados. As conquistas que alcançamos até agora não foram por acaso. É resultado de muita luta e esforço. Precisamos continuar avançando. E para isto, você precisa estar empenhado. Conheça melhor o nosso trabalho. Feliz-se ao sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de São Benedito. Estamos à rua Coronel Tibúrcio, trezentos e quinze, no centro de São Benedito, Ceará. Posto de Combustível São Benedito é uma história que se confunde com muitas outras de sucesso. Primeiro, o sonho. Depois, o trabalho. E, por último, a realização de um projeto de família. Assim, nasceu o Posto São Benedito, que atende você com o mesmo carinho e atenção que você só encontra em família. Venha conversar com Eliseu, Ednei e Arnaldo. Traga o seu carro e abasteça aqui no Posto São Benedito. Todos os serviços de um posto de combustível acompanhado de confiança e eficiência. Ganha você, ganha o seu carro. Posto São Benedito, o posto que cuida bem do seu carro. Governo Federal apresenta Aqui é Ceará. É o programa Saúde na Hora, com horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. É benefício para mais de novecentas e oitenta e seis mil pessoas. É o Educação Conectada, que oferece acesso à internet de alta velocidade nas escolas, para mais de oitocentos e noventa mil alunos em cento e setenta e sete municípios. Acesse gov.br barra aqui é Brasil e saiba mais. Aqui é Ceará, é uma vida melhor. Aqui é Brasil, Governo Federal. De segunda a sábado, de oito às dez da manhã, Joyce Felipe comanda o Manhã da Gente. O programa a seguir tem uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Vem aí, mais um programa sucesso na Planalto AM. Manhã, manhã, manhã da gente.